Essa semana saiu uma polêmica aí, não sei se você viu, um influencer aí que se chama, vou até pegar o nome porque eu não conheço, se você conhece me fala, Carter, você conhece esse influencer aí? Não. Ele fez uma lista dos maiores 12 clubes do Brasil, linkando com seus maiores ídolos. Você quer escutar quais foram aí e opinar? Vamos lá, se eu concordo ou discordo, vamos lá. Exatamente, tem umas polêmiquinhas aí, Marcelo. 12º, você quer escutar todos ou quer falar um por um? Pode, pode, pode citar. Ah, vamos falar, vamos falar um por um, vai. 12º lugar, Palmeiras, maior ídolo, Marcos. Eu ainda acho que, pode se dizer com o Marcos, mas tem aí, tem aí, eu acho que o Divino, a Demi da Guia, ainda é, na minha opinião, né? Mas, Palmeiras, é melhor pra dizer sobre isso. 11º, esse já é polêmica total. Eu já discordo também. Fluminense, maior ídolo, Fred. Também não. Tem o Washington, tem a Cis, tem um monte aí, tem Rivelino. Pois é. Décimo, São Paulo com Rogério Senna. Olha, eu como São Paulo não considero maior ídolo, maior ídolo pra mim é o Tele, como jogador eu caí, mas eu entendo, eu entendo aí, é plausível. Nono, Grêmio com Renato Gaúcho. Sim, não tem dúvida. Oitavo. A Cidibar. Corinthians com Marcelinho Carioca. Corinthians com Marcelinho Carioca, concordo. Eu, eu concordo. Eu não sei se você vai dizer. Não, eu concordo. Não, eu concordo. É o Cássio, Grêmio. Pode ser que o Cássio venha a ser ainda. Ó, o Senna falou que concorda. Pra ele, o maior ídolo é o mito. E ele é São Paulo. É São Paulo. Moro no Chile, mas é São Paulo. Ok. Paramos no oitavo. O sétimo, Cruzeiro com Tostão. Sim. Sim. Fábio é um ídolo, mas não chega aos pés do Tostão. É, e da forma que saiu também complica um pouco mais. Sexto, Atlético Mineiro com Reinaldo. Reinaldo. É, Reinaldo e Dadá. Dadá é uma disputa muito boa aí, né? Qualquer um dos dois pode ser ídolo. Pode ser o banho aí. Quinto. Vasco com Roberto Dinamite. Concordo. Mas você concorda na ordem também, né? Quinto lugar, Vasco. Não, a ordem aí... É, mais polêmico, né? É. Quarto. Internacional com Falcão. Sim. Apesar que teve Figueiroa, teve outros craques aí. Mas Falcão, o mais famoso é o maior nome, que eu lembro. Terceiro. Botafogo com Garrincha. Sim. O maior do que o Botafogo é Garrincha. Sem dúvida. Quer chutar o segundo e o primeiro? Ficou fácil. Eu acho que o segundo ele vai dizer que é Flamengo e Zico. O primeiro ele vai dizer que é o Santos e Pelé. Matou. Você tem a ordem? Acertou. É, mas é... Cada um pensa de uma forma, né? Eu não colocaria o Zico como o segundo maior da história, né? Pelo que ele colocou aí, Zico como o segundo maior da história. Pra mim, a gente foi mais jogador. Pra mim também. Mesmo que eu não tenha visto ao vivo ou na época que ele jogou, mas por todos os vídeos que a gente vê, Garrincha jogou mais bola, né? E o Garrincha ganhou o Copa, né, Marcelo? Duas. Sendo que uma... Foi o protagonista. Uma ele foi totalmente protagonista, foi um dos artilheiros. E aí, eu vou fazer um dos artilheiros. E aí, eu vou fazer um dos artilheiros. E aí, eu vou fazer um dos artilheiros.